Deixa eu te explicar o negócio, deixa eu te explicar o negócio. O Fred só vai na Sara pra proteger a Mávila, porque a gente abdicou dos cinco votos. E se a gente chegar na Domi e disser Domi, você não vai pro paredão? É chato fazer isso? Não. Se você votar em outra pessoa? Não, porque ele não fez isso. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Não, porque é verdade, ele tá fazendo isso também. Não, eu digo assim, de fazer uma estratégia, tipo, a Mandinha tá na reta ali, vamos dizer, eu vou ser, e dizer assim, Domi, se você votar contra o grupo com mais uma pessoa, você não vai pro paredão. Como é, rapaz? E aquele não quer ir pro paredão com ela, porque eles vão... Cara, a ideia do sapato é genial, cara. A ideia do sapato é genial. O que acontece? Ele faz a Domi não votar com o grupo dela, certo? E, enfim, ela pode votar em qualquer pessoa, sabe? E aí, eles mesmos, mesmo com os votos deles aí, na verdade, acho que eles precisariam de duas pessoas, né? A Domi mais alguém, na verdade. Na verdade, se eles convencer a Domi Tila não votar junto com o grupo dela, eles podem fazer um empate entre Amanda e Márvila, porque aí eles votam tudo na Márvila, sapato, Amanda, alface e Guimê, são quatro votos, né? A outra galera lá vai votar também, provavelmente podem focar na Amanda, né? Acho que é o principal aí, né? Enfim, eles estão imaginando isso, tá? E aí, eles podem até arranjar um empate ali, né? Um empate, enfim. Essa é a ideia do sapato, pelo menos, tá? Uma ideia muito excelente, porque aí a gente vai ver o Fred salvando a Márvila, não a Amanda e entrando numa contradição muito maior. A gente continua acompanhando, tem muita coisa que eles estão falando que eu vou trazer aqui pra vocês, bem interessante. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.